Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal, vamos reagir a mais um vídeo do Paulo Figueiredo, ontem o Barbudinho perdeu duas vezes, né? Duas vezes o Barbudinho foi derrubado no congresso, inclusive até petistas, né? Votando contra o Barbudinho, tem eleição esse ano, né? Pode ser que seja isso também, ou pode ser que eles não estão querendo mais ligar o seu nome ao Barbudinho porque a popularidade dele está caindo, é assim que funciona ali dentro, né gente? Perdeu popularidade, ninguém mais quer se ligar ao nome da pessoa para não perder popularidade também, né? É por isso que todo mundo aí quer tirar foto com o Jair Messias, né? Porque o homem consegue culpar qualquer um, se ele apoiar um prefeito, provavelmente essa pessoa tem grande chance de vencer Vamos lá assistir esse vídeo Porque tem certo, eu não vou ficar rindo sozinho Não tem graça, rir sozinho não tem graça É igual pegar mulher bonita sozinho, sem ninguém saber, não tem graça Você tem que contar para os amigos, você tem que rir das coisas com os outros, você tem que gargalhar junto E essa notícia aqui, eu vou pedir para vocês rirem juntinho de mim Olha isso Olha que coisa bonita Moraes acusa o UOL de publicar reportagens falsas Deixa no chat agora só a sua risada aqui comigo nesse momento O presidente do TSE mostrou-se incomodado com o texto sobre Bolsonaro O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes Só mais por algumas semanas Acusou o portal UOL de publicar reportagens falsas O próprio site de notícias divulgou a informação de que o Alexandre, que eles incensaram durante anos Disse que eles cometeram notícia falsa Em nota enviada ao UOL, ele mandou uma nota ao UOL Isso é hilário Isso é muito engraçado Em nota enviada ao UOL, o magistrado critica um texto assinado pelas colunistas Carolina Brígido e Carla Araújo A publicação fala sobre a estratégia de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro Para torná-lo elegível para as próximas eleições Moraes, Alexandre Moraes alega aqui, isso é muito bom Sob o manto do sigilo de fonte, a jornalista inventou fatos e versões Eu não sei se eu dou risada da cara do Alexandre ou se eu dou risada da cara do UOL Ô Alexandre, eu passei anos vendo os jornalistas inventando coisas sobre o Bolsonaro que não se concretizavam Mas isso era todo dia, ô Alexandre Eu comecei na Jovem Pan num programa chamado, não sei se ainda existe, um programa chamado 3 em 1 Eu entrei no lugar do Constantino, que tinha sido demitido naquela época Entrei com a Thaís Oyama e o Josias de Souza A Thaís Oyama inventava coisa todos os dias Não tinha um dia que ela não inventasse uma coisa falsa Não tinha dia, eram fontes imaginárias Eu pegava o telefone, ligava o palácio e falava Isso tá acontecendo? Não, Paulo, não aconteceu nada Foi isso, isso, isso Pô, mas quem que essa mulher falou? Ninguém, essa mulher tá inventando Ela tem um livro sobre o governo Bolsonaro Que é uma peça de completa ficção Ora, ela ficou muito famosa Quando eu peguei ela Eu digo isso porque a Thaís Oyama é do UOL Ela é do UOL, esse expediente Eu acho que é Porque eu sempre digo que o UOL é o cemitério dos elefantes Só que no caso o cemitério das antas Onde todos os jornalistas fracassados vão pra morrer Mas teve um dia que ela O Olavo de Carvalho gravou um vídeo Que vocês têm que ver Porque é um vídeo histórico Onde ela disse que o Olavo de Carvalho tinha dito uma determinada coisa Eu pressionei ela Falou, não, não, não foi o Olavo de Carvalho Foi o ministro Ernesto Araújo Que é a mesma coisa do Olavo de Carvalho E o Olavo descascou ela Mas é porque ela disse que era todo dia, Alexandre Então, vocês acham que esse expediente vai acontecer só com o Bolsonaro? Ai, meu Deus do céu O UOL é um tabloide É um panfleto Porra Mas o UOL, engraçado, né? Porque, assim, inventou fatos e versões de fake news Então, por que eles não estão bloqueados? Caçou o passaporte da Carolina Carolina Brígido e da Carla Araújo Ou continuou com o passaporte? Ele não especificou quais informações Ele considera incorretas ao citar a reportagem Como A defesa matou as chances de Bolsonaro concorrer em 2026 Dizem ministro do TSE O Olavo defendeu a veracidade da informação E afirmou que escreveu a reportagem Com base em conversas com ministros da corte eleitoral Ou seja, conversou com o TSE O magistrado também expressou descontentamento com Outro texto É outro Do colunista Walter Maerovich Que descreveu os ministros do TSE Como fofoqueiros e antiéticos Ainda mais lamentável é o fato de um jurista Como Walter Maerovich Ter repercutido a matéria em sua coluna Sem checar a veracidade das informações Elaborando uma coluna baseada em informações falsas Ai, 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 ai Ô coisa boa Ô delícia Eu não vou ficar rindo sozinho de sincara não Eu quero rir com vocês Os 15, 13 mil pessoas Eu não gosto desse número de 13 Tratem de curtir o vídeo para aumentar a audiência Mas não era óbvio que isso ia acontecer, Uol? Será que é tão difícil assim Imaginar, Uol, que isso ia acontecer? Porra, vocês tem que ser muito burros Para ser jornalista E dar corda a essas Sanhas de censura de fake news Eu digo que vocês tem que ser muito burros Porque não importa se você é de esquerda ou de direita Isso é o fim Da profissão de jornalista, cara Se alguém determina O que é verdade, acabou E não vai ser você Que vai determinar, não Vai ser um bilionário lá na casa do cacete Que tem um fetiche demoníaco Em destruir a sociedade Nem sempre da forma que você acredita E pior A verdade vai ser sempre o que é conveniente É o agente público Não sei se é pior, mas tão ruim quanto Vocês não viram? A USBT cometendo fake news A Record está cometendo fake news Tudo é fake news agora E um dia você Caro jornalista do UOL Que bateu palma para a minha censura Que bateu palma para a censura de todos Um dia O ministro Alexandre Ou quem quer que seja Vai fazer algo que você não gosta Que você quer criticar Um dia vai Eu sou do tempo Eu sou velho o suficiente Para lembrar Porque eu tenho mais de 5 anos de idade De quando o PT pediu o impeachment Do Alexandre de Moraes Quando o PT chamava o Alexandre de Moraes de fascista Eu tenho idade o suficiente para lembrar Porque eu tenho mais de 5 anos de idade E gente, até dentro da esquerda Você tem divergência Ora, as divergências entre a esquerda globalista E a esquerda nacionalista A esquerda neomarxista versus a esquerda sindicalista Você tinha atenção enorme, clássica Entre a esquerda nacionalista soviética E a esquerda internacionalista O ícone de vocês De muitos de vocês Jornalistas do UOL O Trotsky Teve que fugir para não morrer E morreu depois Acabou morrendo assassinado Então é óbvio que vai ter um momento de divergência E quando você abre a mão do direito Da liberdade de expressão E transfere ao Estado O poder de determinação da verdade Nem ao Estado Pior Entes supra E extra E meta estatais É óbvio que você vai se ferrar Deixa de ser burro Ah, mas O UOL está em colome até agora É, por enquanto Vocês lembram? É claro que o cara vai comendo o mingau O mingau se come pela beirada Então Você vai para os extremos Então tentaram começar Com a Cruzoé Que foi o meio do mingau E se ferraram Eu não sei se vocês lembram O inquérito das fake news Surge com uma reportagem da revista Cruzoé Aberto pelo Dias Toffoli de ofício E enviado ilegalmente Para a mão do Alexandre de Moraes Escolhido a dedo Para Proibir a publicação De notícias A respeito da investigação De corrupção de membros da corte No caso O mesmo membro da corte Que agora Anulou tudo da Lava Jato O cara que estava na planilha da Lava Jato E na época Isso foi uma puta confusão A comissão Os jornalistas reagiram A comissão interamericana De direitos humanos Foi lá Da OEA Foi lá E foi lá Não Condenamos Os ataques aos jornalistas Não sei o que Não deu certo Aí o que os caras fizeram Foram para as beiradas E aí você pega um Oswaldo Eustáquio Da vida Coitado O cara vai lá Prende o cara Ah não Ninguém fala nada Não Mas esse é radical Oswaldo Eustáquio É radical Ninguém fala nada Come um pouco pela beirada Aí vai lá E pega o Alan dos Santos E o Terça Livre Aí vem o pessoal ali Do mercado financeiro É mas esse Alan dos Santos Fala muita bobagem É Muito radical também Falava muita bobagem Falou coisa errada Da Covid Aí os caras vão Mais para o centro Do 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 Aí os caras vão No Paulo Figueiredo E no Constantino Opa Peraí Aí foi para a mídia mainstream Os caras na televisão Né Eu Eu sempre digo Eu não posso ser considerado radical Em nenhum Planeta são Né Eu sou Eu sou radical Porque eu acho que existem Dois sexos só Porque o cidadão tem o direito A legítima defesa Porque o bandido tem que Ir para a cadeia Porque se você liberar as drogas A sociedade se degrada completamente Porque eu acho que você tem que Submeter a sua vida A um interesse Maior divino Sua vocação Se subordina a Deus São as coisas assim Meio Extremamente radicais Que os indivíduos Têm liberdade de expressão Que o processo eleitoral Tem que ser transparente Que o devido processo legal Tem que ser seguido Aí eu virei um radical E vai o Wall E a Palma Mônica Berga Muito bem Censurou o Paulo Figueiredo Aí vão para o Monarque O cara começou no Oswaldo Eustáquio E está chegando no Monarque Aí alguns começam a chiar O Estadão faz um editorialzinho ali Aí daqui a pouco estão no Português No Sérgio Tavares Termina óbvio que com o Wall Com a Folha Com quem quer que seja E é por isso que quando eu entro lá Eu não sei nada do Oswaldo Eustáquio As coisas que eu tinha lido dele Eu tinha odiado Achava realmente que ele publicava Coisas sem pele e cabeça Mas quando pegaram o cara lá atrás Eu falei Opa Peraí Isso aí está errado Tem que defender o cara E é por isso que eu vou acabar Tendo que defender até o Wall Até o Wall Porque o Wall tomou um aviso Tomou Sabe o que aconteceu com o Wall? O jornalista chegou em casa E abriu a agenda E tinha um bilhetinho do chefe Da professora A próxima é a advertência E vocês vão acabar Até expulso da escola E esse é o caminho Inevitável Esse é o caminho inevitável Aliás, eu vou dizer daqui a pouco Aonde termina Essa história Tem muita gente na direita Que fala Agora Estão rindo comigo Todos nós estamos rindo juntos Rimos horrores aqui no chat Quase 15 mil pessoas aqui 14 mil e poucas pessoas rindo Mas A diferença é que eu rio Mas eu vou ter que ir lá Defender os caras do Wall Porque é pela liberdade de expressão deles Que eu vou ter que ficar brigando aqui Daqui a pouco Aí vocês vão ver O Paulo Figueiredo brigando pelo Wall E tem duas versões Eu tenho uma amiga muito querida De uma conhecida de vocês E tudo mais Não vou citar o nome dela Mas a gente tem discussões homéricas Onde eu falo Não Eu vou defender todos os que forem injustiçados Mesmo os que eu Os que aplaudiram E foram meus algozes E essa minha amiga fala Nem pensar Eles é que se ferrem Eu vou errir Da desgraça deles E vou E vou dar gasolina Para que eles sejam Aqui eu estou parafraseando E eu acho que não Eu acho que a gente tem que defender O certo para todo mundo Até para os nossos inimigos Como aliás Tem um pouco a ver Do que eu falei aqui No início do programa E não Não é a Paula Schmidt O pessoal está perguntando no chat Não sei o que é a Paula Schmidt Acho que eu gosto muito Pensa a esse respeito Não Vamos falar Vamos mudar de assunto Eu quero falar com vocês Sobre esta notícia Porque Primeiro Mais uma vez Agradecer a enorme audiência Pedir que as pessoas Continuem Clicando aqui No like Para o vídeo aparecer Para mais gente Muita gente Assistindo a gente Por VPN Muita gente Hoje a gente Está aí Se aproximando De mais de mil pessoas Nos assistindo Só via VPN TV Flórida USA Está com quase duas mil pessoas Nos assistindo Se inscreva no canal Da TV Flórida Paulo Figueiredo O canal Paulo Figueiredo Show bombando Agradeço muito Mas eu trouxe a notícia Do Filipe Martins Por alguns motivos Primeiro Parece que as pessoas Esqueceram Da existência Do Filipe Martins O cara está jogado Dentro da cadeia De forma Absolutamente Ilegal O Filipe Martins Foi abandonado Dentro da prisão E ele Já apresentou Todas as provas Todos os ofícios De que ele E a justificativa Para ele ficar preso Do Alexandre É porque ele quer E é claro Que o que o Alexandre Está tentando fazer Com o Filipe É a tentativa De forçá-lo A fazer Uma colaboração premiada Por quê? Porque O Filipe Estava muito envolvido Nos bastidores Do que estava acontecendo Em dezembro de 2022 Novembro e dezembro de 2022 Lá junto ao Bolsonaro E todo inquérito Do golpe Que é o inquérito Da picaretagem Do Alexandre Moraes Todo inquérito Do golpe Ele se baseia Na delação Na colaboração Do Mauro Cid Colaboração Que é secreta Ninguém sabe por quê Ela é secreta Ninguém viu até agora Só que Eu tenho um problema grave O Mauro Cid Tem áudio dele Dizendo que Que a colaboração Foi feita De baixa de coerção Que ele foi coagido A colaborar E que o julgamento É no julgamento Com cartas marcadas Tem áudio Então isso Além de ser Substancialmente Por tudo que saiu Na imprensa Até agora É muito fraca Então Para o inquérito Central do Alexandre Que é o inquérito Que é a obra-prima dele Ele precisa De mais uma colaboração Senão fica mais fraco O negócio E ele tem certeza Que essa colaboração Vem do Felipe Martins E é por isso Que ele está Efetivamente Jogou o Felipe Num calabouço E hoje Ele está Torturando o cara E esse é mais Um componente Na tortura Do Felipe Martins E aí você lê Aqui a notícia Olha Moraes manda Defesa Explicar A declaração Escrita de Felipe Martins À imprensa Ele está aqui Ex-assessor da presidência Para assuntos internacionais Bolsonaro Teria dado uma entrevista Para uma emissora de televisão O ex-ministro Alexandre O ministro Alexandre Perdão Ainda não ex Em breve Intimou a defesa De Felipe Martins A explicar Uma entrevista Do assessor A CNN Brasil A emissora Contudo Martins apenas Foi representado Por sua defesa Os advogados Disseram ao veículo De comunicação Que o cliente Se sentia Um preso político Respondeu aqui Trata-se de uma declaração Escrita através De sua defesa Nos modos Que assegura O artigo 41 Inciso 15 Da lei de execução penal Obserção de advogados Morais Um dia Após a intimação O artigo 41 Inciso 15 Da lei de execução penal Garante ao preso Contato com o mundo exterior Por meio de correspondência Escrito a outros meios De informação Simples reprodução De opinião Ouvida pela defesa Com declaração escrita Mediante pela própria defesa Não configura Entrevista Sabatina Aí a pergunta Bom pessoal É isso aí Meu povo Já deixa aquele likezão Se ainda não deixou O seu like Se ainda não foi inscrito Dá essa força Para a gente Se inscreva Deixe o seu like Acione o sino E deixe também O seu comentário É muito importante Para o enganjamento Do vídeo aqui Na plataforma Beleza E aí É O Xandakistão Ficou nervosinho Com uma suposta Mentira Uma suposta Ninguém sabe Se é Ou não é Mentira Pode ser E pode não ser O negócio É que se fosse Do lado Do Do Mocionário Se fosse Algum jornalista Mocionarista A Rede Global Ia ficar 24 horas Falando Disso Né 24 horas Acusando Outro jornalista De Fake news Que é o que eles Conseguem Produzir Durante Essas mesmas 24 horas Quem tem Um pouquinho De cérebro Cérebro Né Que fala Entende O que a Rede Global Reproduz 24 horas por dia É um processamento De emburrecimento Da população brasileira Né Eles estão tentando 24 horas por dia Emburrecer O brasileiro Com suas Programações Né E E O O O O negócio de notícia Deles Não é notícia É uma maquiagem Que eles passam Na notícia Para fazer Ela virar Uma notícia Verdadeira Né Só que não é Eles maquiam Ela Tenta É Tampar ali Muitas coisas E aí Muita gente Acaba engolindo Tudo isso Infelizmente Só que a credibilidade Desse povo aí A cada dia que passa Tá indo Pro buraco Tá indo Pra lona Perdendo muito Né Acredito que até O ano que vem Eles já percam aí Mais uns 10 15% Da sua Audiência Olha essa aqui Ó Olha essa belezinha Aqui Pra quem que eles estão Você acha que alguém Pediria isso aqui Pro Bolsonaro Né Marcha da pamonha Reúne manifestantes Em Fortaleza Abre aspas Lula meu parceiro Libera Os pamonheiros Né Ai 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 É o povo machando Em favor da pamonha Né Pamonha Pamonha doce Pamonha de sal Pamonha com queijo Pamonha com linguiça É Os caras querem a pamonha De todo jeito Pedindo ao pai Lula Né Será que pediriam isso Ao Bolsonaro Acredito Que não Né Então Eu me Fico Acho incrível aí As pessoas Que se dizem Do amor Aprovar isso Né Um cara que é a favor Da pamonha Por ele Por ele Por ele já tinha sido aprovado Câmera Aqui é uma notícia boa Notícia boa Para quando os caras Tentarem alguma coisa Eles imaginar Que o cara ali do outro lado Também tem alguns besouro voador Para lançar contra ele Bom pessoal Não tem muita coisa Hoje aqui Por enquanto Por enquanto é isso aí Né Ó Economia Dólares 5,20 Ibovespa opera em forte queda Investidores seguem Apreensivos Né Dólares aí Pode chegar aos 5,50 Será que chega aos 5,50 Ainda esse ano Acredito que sim Acredito que chega aos 5,50 E pode chegar até Já pensou? Seis pilas Sem nada Está acontecendo Dívida pública Sobe e vai a 6,7 trilhões Indignado com derrota No congresso Governo Lula Deve entrar com a ação No STF Para derrubar a decisão Sobre saídinha dos Ah Tanta coisa Para o cara Estar preocupado Olha o que o cara Está preocupado É Esse é o amor Né Só que não Sem explicar bem Como o Lula Diz que a economia Brasileira Vai crescer Abre aspas Quem duvida Vai quebrar a cara Ô Rapaz Como né Como Barbudinho Explica Para nós Lula não vai A marcha Para Jesus É Não tem mais Coisas não Né pessoal Fico por aqui Não saia sem deixar o seu like Se ainda não for inscrito Se inscreva em nosso canal Não tem mais